No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como foi o segundo dia da RLCS com o meu time, eu, a Lanzoca e o Cris. Porque, mano, cê é louco, vocês amassaram a meta da parte 1 em praticamente um dia, mano. Então, tive que rushar o quanto antes aqui a parte 2, mano. Mas bom, depois de passarmos do dia 1, classificamos para o top 64, garantindo 300 dólares pra conta. E agora, se a gente conseguir sobreviver ao dia 2, vamos classificar pro top 16, que praticamente duplica a premiação. E além também de ter a oportunidade de participar de transmissões oficiais e etc, mano. E também nos consagrar como um dos melhores times do Brasil. Mas, antes de começarmos o dia 2 da RLCS, decidimos dar uma treinada contra o atual time top 1 do Brasil, a Fúria. Pra dar aquela aquecida e pra ver como sairíamos contra um time gigante desse. Sem mais enrolação, não esqueça de deixar o like aí embaixo, porque isso me ajuda muito a trazer conteúdos como esse. E não esqueça de usar o código Fários com a Nalógica, porque isso também me ajuda muito. E é isso, bora lá pro vídeo, porque, mano, a gente deu trabalho, hein? Odete aqui, hein, rapaziada. Vamo lá, mano, round 1. Mano, quem será que são esses caras, rapaziada? Lembrando, rapaziada, que se a gente perder, tamo fora, hein? E esses caras, eu nunca vi nada, vira Van Helsing com o Nick todo psicodélico. Vambora, time. Foco, foco, foco. Vamo, time, vamo, time. Foco, foco. Ele foi. Vou plantar aqui. Ah, ele é uma bola, velho. Relaxa. Meio aí? Nossa, não esperava, mas foi bom. Estou voceando contigo, mano? Eu ampei um. Pega. Eu vou. Pegurei a bola aqui. Meio? Boa, eu peguei um. Vamo, 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 vamo. Voltar, voltar. Voltou? Uh, quase. Eu tinha voltado, daí eu não confiei. Deu bom, deu bom. Tá, gol. Deu block, pode ir. Vou bom. Então mais um. Nice. Vamo pro goleiro. Vamo pro goleiro. Ah, não confiei, não confiei. Valeu. Vou esperar aqui. Pega, Fale? Pega, pega. Vocês, vocês. Vocês, eu tirei. O zero. Nossa, jogou bem pra caralho. Tem banner de ouro, mas joga bem. Bumpei. Boa, boa, boa. Tá open, tá open. Ah, ajustei muito forte. Faz, faz. Ah, ele tava escutando o block. Eu pego, eu pego, eu pego. Tá, eu peguei um no meio? Vou deixar o boost, vou deixar o boost que eu tenho. Ele foi. Mais um. Mais um? Uh, só tem um, só tem um. Perfeito, eu deixei. Pode ir, pode ir. Eu pego, eu pego. Vai, 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 vai. Tô atrás. Boa, nice. Ah, eu e vi dash, mano. Tô no meio, tô voltando. Pegando bad aqui. Pegou outro boost, mano. Tô estarvado, tô estarvado. Ui. Bumpar? Pode ir. Bumpo último. No cantinho, bora. Linda, 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 linda. Vamos, 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 time. Vem? Só tem um. Quase, quase, quase. Pode ir. Nitei, nitei, nitei. Não vou me tacar, sou o ultimo. Tô atrás, tô atrás, tô atrás. Ai, mano. O cara me matou de novo, velho. Me bumpou, me bumpou. Tá open, tá open, tá open, tá open. Tem? Aqui, tô zero. E vai me bumpar. Vou estarvar ele. Estarver. Metei. Nice, pode ir. Bora, boa, 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 boa. Bora, um a zero. É melhor de três também? É. Sim. Segui. Trollou? Nice. Tô de novo? Tô de meio, tô no meio, tô no meio. Tadiano. Ele pega. Tirei dele, tirei dele. Tô com zero no Lugu. Peguei, tô zero. Ai. Tá vendo que eu tenho ninguém vindo. Eu vou fazer, eu acho. Ai, ele pegou, ele pegou. Quase. Eu vou aqui. Consegue, Cris? Aham, deu bem. Mais um? Tirei dele. Meu Deus. Ai, eu caí o rumo. Não tá mais o Big Tirei, não. Tá sem, eu pego, pego. Lico dei? Ele pega, eu acho. Pegou, pegou. Você quase give-o, mano. Toma. Nice, bora. Boa, 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 boa. Eu tô aqui dele. Eu vou? Pra trás. No meio, no meio. No meio, no meio. Só pra cá. Não, mas ele tirou. Eles vêm? Boa, boa. Tô seguindo. É gol? Ai, quase. Meu Deus. Ai, tiro no Lugu. Mano, meu Deus. Caralho, é azar. Isso daqui é azar. Eu tava só indo embora, mano. De boa, de boa. Pega, eu pego. Tirei, tirei. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu chego primeiro. Eu pego, eu pego. Viu na parede. Prósmap do Diz. Prósmap do Diz. Tô do outro lado. Vai, vai, vai. Sim. Tirei dele? Só tem um, só tem um. Não vou, não vou, não vou, não vou. Voltando, não vou. Eu fui agora, eu fui agora. Talvez eu... Passa. Nice, boa. Nice, albora. Peguei o Boost. Boa, peguei o Boost aqui de trás. Tá open. Ah, não, tinha um cara ali, velho. Ah, dois, mano. Roubei seu gol. Não roubei nada. Boa, 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 boa. Manda uma esquerdinha, por favor, mano. Aham. Hum, eu pego o Boost aqui. Eu pego. Eita, então. Não pego, não. Eita. A um. Ferrou, 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 ferrou. Eu pego, eu pego, eu pego. Boa, 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 boa. Tô sem Boost. Eu pego, eu pego, eu pego. Ele vai. Eu pego, eu pego, eu pego, gente. Aham, boa. Ele vai. Boa. Tá, deu. Que deu, eu tô zero. Estão voltando, estou zero. Ah, eu pulei, mano. Que mentira, jogo. Ele errou, viado. Eu pego, eu pego. Tá fora, tá fora, tá fora. Eu vou, eu vou. Pode ir, pode ir, pode ir. Tirei, tirei. Vou no meu meio. Atrás. Não, não, não vou não, vou não, vou não. Voltei. Então, só você e Deus, gente. Confio em você, mano. Boa. Que isso, nunca vi tão mal. Dô mais um, dô mais um, dô. Que isso? Que isso? Que G, mano. Eu vou. Consegui. Tô direito. E uma, ele vai. Cuidado. Eu pego. Pego. Nice. Tô voltando. Tem mais um. Nossa, ele pegou. Eu pego, eu pego, eu pego. Tá, 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 tá. Dei no gol. É, eu vou. Ele pega, não, ele pega. Tô zero. Então dá um. Dei um, mas sobrou no pé do outro. Vou chutar. Tô zero aqui no gol, gente. Quase roubei ele. Nossa, trolei isso, tá? Tirei, tirei, tirei. Eu, eu, eu. Ai. Eu já tava indo, foi mal. Pode ir, pode ir, tô zero. E pinch. Espera o toque dele. Tô zero aqui. Pode ir, Fire, eu tô zero, mano. Troleou. Boa. Ele vai. Bumpei ele, bumpei ele. Pega. Eu vou, mano. Pode ir, pode ir. Na pra cima. Voltando tudo aqui. Bumpei ele. Não deu. Bumpei ele, pode ir. Backboard? Ah, ele pegou. Eu vou, eu vou. Pode ir, Fire. Ele foi. Peguei dele. Não consigo dar outro. Ele vai bicar. Eu? Ah, não deu. Tirei ele, tirei ele. Nice. Não dá. Ai, não deu pra dar bloco. Ah, uns citizens. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Deu fake aqui. Beleza. Colasso? Uh. Quase. Boa, Fofinho. Ai, ele ia, pô. Oi, quase que eu pego, mano. Caraca, me cuida forte, véi. Deixa eu, Fire, Fire. Deu, né? Tá, pode ir. Tomei, qualquer coisa. Ele foi? Tirei dele. Tem taquinho dele. Os caras só no bicudão do backboard, né? Eles só dão bicudão. Tem ninguém, tem ninguém. Pega muito, pode ir. Pega. Eu pego, eu pego, eu pego. Nice. Boa, 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 boa. Fake? Pode ir, Fire. Dá pra fazer. Nice, bora, bora, bora. Fire, é você que eu tomei bug, tô zero, mano. Fire, Fire. Tirei, tirei, tirei. Vou dar uma só. Ah, eu fui. Ai. Oi, não consegui ver. Misturou de mim, Fire. Fire. Eu pego, eu pego. Não pego, eu não pego, eu não pego. Tá. Mais um? Tem dois aí. Não tá no nosso campo, só tem um agora. Ele vai. Pega? Eu vou, eu vou. Ele pega. Eu vou, eu vou, eu vou. Backboard aí. Eles não tem ninguém. Ele pega. Isso. Eu fui, eu fui. Tá pronto. Tem um aí. Eu fui, eu fui, eu fui. Tirei dele. Tem, tem. Outro foi, outro foi. Ele foi, ele foi. Pode ir. Eu fui, mas eu tô com pouco boost. Nice, jogou mesmo. Oi. Tô voltando. Deu uma pro meio. Ah, um ganho dele. Tô aqui. Dá pra fazer. Faz fake, faz fake. Nice, jogou muito, bora. Nice, vamos, vamos, vamos. Foi um fake muito convinc... Cara, eu errei por muito pouco, velho. Que raiva. Direitinho, direitinho. Ele vai fazer também, eu acho. Não, não deu. Toma? Pariu, mano. Pegou, mano. Tentei uma palma. Não. Tá atrás de você. Dei block? Eu tenho que estar. Ah, eu tentei de louco também. Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. Bumpei um. Não, mais um, mais um. Não dou, não dou, não dou. Não dou, não dou. Tô zero. Ai, quase que eu tiro, velho. Tá bom. Ih, pega. Ai, eu pego. Eu dou bloco, eu dou bloco. Tá fazendo. Toma, bora. Vamos, 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 vamos. Tá pegando, tá pegando. Eles entregam muita posse, eles só bicam, velho. Pode ir. Eu? Eu deixei? Vai, deixei. 2, 6, 2. Vai, Chris. Ai, viado. Ai, mudou. Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. Aham, ele errou, ele errou. Matei um, matei um. Matei outro. Ah, não deu. Bora. Vamos, vamos. Não faz direitinho aí, só... É, faz normal só. Ó, domina a bola também, que eles bicam. Peguei. Cala. Tirei dele, né? Tirei dele. Ele, ele, ele. Pega. Erra nada, peguei o boost só. Mais um? Meio? Não deu. Tô atrás. Ele foi. Deixei, deixei. Eu fui, eu fui, eu fui. Beleza. Boa, boa, boa. Bloquei. Ah, eu tô até atrás. Eu pego, eu pego, eu pego. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Dou mais um, dou mais um. Não, eu tirei do cara, tirei do cara. Foi bom, foi bom. Fui também, vem. Faça aqui. Solta o Chris. Não deu, cara. Não deu pra ir me botar. Perfeitinha. Boa, eu vou? Prefeitinha. Ele pega. Tá fazendo. Vai, Fire. Ele chega antes. Ó, na frente. Peguei boost. Tô na direita aqui, gente. Eu fui, eu fui. Pega. Não deu pra chegar. Tá fora? Pois é. Tem tempo, Chris. Só um. Pois é. Ai, tomei fake. Meio, meio, meio. Tá zoando? Tem que tomar pra ultimo. Ah, ele... Ah, é fácil dele. Tô zero, tô zero, mas acho que eu... Ah, é fácil. Consigo, só isso. Tô zero. Tô no gol, gente. Esperou o passeio dele. Nossa, eu não pego, não. Pega mais um. Tô no gol. Acho que ele pega. Você pegou? Nossa, eu não pego, não, não, não. Dei block. Cuidado. Eu pego, eu pego. Boa. Nice, eu vou, mano. Tá safe, tá safe. Tô no gol formando o pedd aqui. Eu fui. Boa, nice. Tá atrás. Pega. Matei um aqui. Nossa, eu jogou rasteiro, mano. Eu vou. Peguei boost, finalmente. Pode ir. Não, não. Eu pego, eu pego. Pode ir. Eu vou de novo. Eles não pegam, eles não pegam. Ai, mano. Quase veio. Nossa, ele errou. Ai, ele roubeado. Meu Deus. Pode ir. Dei block, dei block. Tô no meio, tô no meio. Tô no meio deles. Tô voltando. Ele errou, ele errou. Pode ir. Ai. Nice, eu vou. Tô no meio, Cris. Não dá. Tá. Nossa. Tá vendo. Caramba. Pode ir, pode ir. Tá safe. Ele foi. Tirei dele? Só tem um. Me fake nele. Fake. E faço aqui. Ai, caralho. Fake, ele chega antes. Alan, pode ir? Não, calma. Ele errou, ele rodei fake. Boa. Pega, Alô, Fai. Nossa, o bicho se espalhou bem na hora que eu saí, velho. Boa. O cara ainda pegou, mano. Pode ir, Fai. Ele mandou pra frente. Tô voltando. Cuidado. Boa pena. Boa pena. Eu pego, eu pego, eu pego. Não? Pode ir, pode ir. Dei block. Tô vida, meu. Puxa, não dá. Peguei Star V1, Star V1. Tô voltando. Que isso, mano? Ele pega. Cris? Ninguém foi. Não dá, não dá. Muito forte. Eu fui, eu fui. Vou dar block. Meio aí. Nossa! Linda! Vamos! Foi o Cris de um lado, eu do outro. Deu uma. Vai subir. Pegou o boost de um. Pegou o boost de um. Pode ir. Ai, não! Relaxa. Ele pega, ele pega. Boa, boa, boa. Você, Fire. Tem tempo, tem tempo. Eu vou desbloquear. Bloquei. Nice, pode ir. Vou dar um pra frente. Bampei um, bampei um aqui atrás. Só tem dois aí. Peguei. Fire. Vai descer, vai descer. Ele erra, ele erra, ele erra. Tem tempo, vai. Tem tempo, não erra nada. Peguei boost. Bloquei ele, bampei ele, quer dizer... Ai, Medusa. Dei block, dei block. Sai da frente, eu. Sai da frente. Não deu, não deu. Bora. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo, hein? Dei uma, deu uma. Dei uma. Tô atrás, tô atrás. Eu vou. Não deu. Ai, peguei. Nossa, véi. Tô atrás, tô atrás. Tirei dele, tirei dele. Tirei. Me bamparam, me bamparam no gol. Me bamparam no gol. Tô negativado aqui, mano, com o governo, velho. Achei. Eu, sério aqui. Ele vai? Você pega? Pegou um. Tô certo. Espera o toque dele. Bampei. Nossa, o que é? Ele foi? Só você, ó. Ele foi, ele foi. Ah. Que merda. Calma, calma, calma. Trava, trava. Pique gentilmente, vamos. Ai, não travou. Não vai ter reza, brabo. Vai, 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 vai. Não, não, marca, não, marca, não, marca. Não dá, não dá, não dá. Ai, nossa, cara. E aqui é aquela nossa caminhada, hein, mano. Dizbo. É MD5? É MD5, oxe. Acho que não. Ah, MD5 mesmo, véi. É MD5? MD5, rapazes, tamo vivo. Poxa, achei que tinha acabado, mano. DGG, só. Ah, dá pra virar, pô. Só dominar, só dominar. Só dominar a bola, mano. Tô no esquerdinho, tô no esquerdinho. Dei um. Vou dar mais uma aqui. Tô zero. Só uma. Pega. Não, não, ele tira. Pode ir, pai, toma tempo aí. Tirei. Boa, ele vai. Aqui deu. Mais um. Bloquei, 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 bloquei. Vou dar um, vou dar um, vou levantar. Aham. Chris, vai up? Ah, não deu, tô zero. Só você, Fanny. O cara vai chover? Ele vai chover? Ele vai chover. Ah, tá só. Vou deixar. Ele foi. Pumpei ele, Fanny. Tem dois aí, tem dois aí. Dou bloco. Tô no meio. Tô zero aqui, ele vai. Nossa, filha. De bloco. Tô zero. Tô voltando. Voltando no máximo aqui, gente. Tô sem boost. Tá. Pegou o boost dele? Eu fui, eu fui. Deixe. Deixei, deixei. Dei fake? Pode ir, Fanny. Eu vou, vou. Na back? Na back? Eu faço, eu faço. Não faço, não faço. Ele pegou. Dei bloco e dei. Cadê, Chris, tem um carinho de teompa. Só o lado aí. Tá pro outro lado? Tô zero. Eu vou, vou. Tô no meio. Ah, não deu pra tirar. Formando o P.D. aqui. Ah, eu ia fazer, viado. Pumpei ele aqui um pouquinho. Pode ir, pode ir. Dei bloco? Boa, 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 boa. Ele vai. Vou dar fake, né? Meu Deus. Só pica, velho. Literal. Tirei? Tô pro meio, tô pro meio. Dei bloco? Pode ir. Vou bumpar um. Bloquei. Bumpei. Eu vou, vou. Vai, Fire, você consegue? Eu vou, vou. Nice. Ele vai. Errou. Errou. Nice, bora. É isso, é isso. Boa, boa, nice. Pegou o boost dele. Ele tá sem boost esse daí. Boa, boa. Vou pegar o boost do meio aqui pra roubar dele. Tá estarvado um. Pode ir, pode ir. Trola. Meio, Fire. Não tô. Tentei. Pode ir. Dei bloquinho. Nice. Ele vai. Bumpei ele, bumpei ele. Ah, é, obrigado. De boa, de boa. Ah, não, dá um. Bumpei? Pode ir. Tá open. Tá lá, tá lá, tá lá. Nice, banho. Tá lá, vambora, vambora, vambora. Bampa mais, bampa mais também. Bampa mais também. Ó, a esquerda não tá dando certo, mano. Não, não, não. Não tá esquerda não, mano. Eu pego, eu pego. Que isso, velho? O cara me isolou. Boa, boa. Ele foi, ele foi. Tô no campo deles. Vai ficar. Tô voltando. Pego, 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 pego. Tô back. Eu pego? Você pega? Aham, só pro lado. Ele foi. Dei bloco. Tomei bump, tomei bump. Tirei, tirei, tirei. Meu Deus. Nice. Tô sem boost. Ai, foi mal, peguei boost. Valeu. Pega? Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. Aham, nice, mano. Aí ele pega. Peguei o boost dele, vou deixar o do meio aí. Tô zero aqui. Ui, tirei. Tô com zero. Ele vai. Eu chego primeiro. Tirei dele. Ele vai down. Gente, eu tô zero aqui atrás ainda. Não achei boost, mano. Pego, pego. Formando meus pedizinhos. Tirei de um, o outro pega. Peguei boost, finalmente tenho que cair. Boa, Cris, quer deixar? Não, não, eu vou. Tomei, tomei, tomei. Tô smokado. Cris, top. Tá gol, tá gol. Boa, boa, boa. Vamos, 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 vamos. Bumpe ele. Nice, pode ir. Tá, eu vou. Peguei boost aqui de um. Tá, tá, eu vou tomar tempo aqui. Alguém pega? Agora eu tô com boost. Vou me cuidar, vou me cuidar. Nice, pegou muito. Tomei o meu, mano. Eu pego, eu pego, eu pego. Gigi, gigi, gigi. Nice. Nice. Vamos, 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 vamos. Bora, 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 bora. Vamos trabalhar esse reverse aí, vamos trabalhar esse reverse, que a pressão tá neles. Não tem um padrão, vamos bampar. Continuar bampando que a gente vence. Tô bom. Pode ir, Alon. Acho que ele chega primeiro. Não, dei block, dei block. Pode ir. Aí. Nice. Ele se ele dominar, eu pego. Peguei. Ai, costumou me bom. Desculpa, eu tô aqui dele. Eu tô zero a tanto. Ah, não, peguei, peguei, peguei. Mas isso. Nice. Ele não pega, ele não pega. Bumpei, bumpei, bumpei. Nice. Lindo time, vamos, 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 vamos. É isso, mano, é back e bump. Você vai, Alon. Vai, louco? Eu fui. Bumpei ele. Ai, confia que acertava. Pego, pego. Boa, vou. Vou botar na frente. Vou na frente. Aí, errei. Eu vou, vou, vou. Nossa, Fire, eu acho que eu não pego. Tô botando no máximo aqui, hein. Vou pegar o boost do meio. Vai pra lá. Deixa eu, deixa eu, Chris. Aham. Boa. Ele é, ele é. Erra sim, tô botando. Trolou, trolou, trolou. Pode ir. Não, tirei. Nossa, eu ia pegar. Tô botando. Ele foi. Nossa, chutou pra fora. Cuidado que tem um aí. Tem um aí, tem um aí. Relaxa. Peguei. Boa, nice. Tô zero, tô zero. Vou só atrapalhar. Nice, pegou muito. Bloquei. Pode ir, o Fire. Aitizinho do banco. Bumpei ele, bumpei ele, Chris. Nice. Eu pego, tá. Boa. Bumpei, entendeu? Eu tive que voltar. Eu não sei se eu pego. Valeu. Sarvei eles aqui. Aí. Tirei outro. Boa, nice. Chegou muito. Eu vou... Pode ir. Tô zero aqui, mano. Vou só dar reset aqui. Tirei dele? Pode ir. Calma. Vai, boost. Espão no boost. Eu subi. Tirei dele aqui. Boa. Jogou. Tá de boa. Tem tempo. Tem um cara me bumpando aqui. O cara tá me levando embora aqui. Oi, tirei. Fake nele. Pode ir. Fui no teto. Tirei. Boa, boa, boa. Tô com 20 atrás. Espera. Ai, meu Deus, tira isso daqui, velho. Nice. Eu vou ouvir de novo. Boa, vai, 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 vai. Tô atrás, tô zero. Peguei, peguei. Eu? Mandou no meio, mandou no meio. Ai, viado. Que que é isso? Tô no gol. Formando perde. Lampeu os dois? Não. O ultimo. Mais um? Nice. Bora, time. Vamos, vamos, vamos. Chutei no contrapé. É isso, é isso. Olha essa play. Mano, eu vi, né? Você é o carro demolidor, mano. O cara largou a bola. Ele pegou. Ele pegou. Cris? Luminaki. Tira dele. Tá gol, tá gol, tá gol, tá gol. O ultimo. Caramba, mano. Tomou um gol, velho. Nem foda, mano. Eu tô um pouco, velho. Eu fui, acho que eu dou... Não, bumpei ele. Boa, né? Esse jeito não vou. Meio, 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 meio. Meio, meio, meio. Meio, meio, meio. Aham. Bom, foi bom. Foi mal. Tô zendo. Ai, sai da frente. Bumpar? Bumpei? Tá open. Tá fora, tá fora. Errou, errou, errou. Tá dentro também. Ah, vai, vai. Pelo amor de Deus, cara. O cara veio do bump, velho. Fui alto. Boa, nice. Tá open. Agora tá open. Não, ele pega, ele pega. Não tem o boss, tá bom? Bumpei? Não faço nada. Tô lá atrás, mano. Eu meti, bugite. Ele não foi. Quase matei. Meu Deus, ele não foi. Ah, o que você deu um? Boa, tô zero. Tô zero, literalmente zero, mano. Ai, roubou o boost ele sem querer, mano. Vou esperar o toque dele. Eu pego. Mano, não tem boost nesse mapa, velho. Também, tô zero. Não tem pad, não tem nada, velho. Ui, tirei. Boa, nice. Ah, eu tô zero. Eu tô zero, mano. O que eu vou fazer, cara? Pelo amor de Deus, não tem pad, não tem... Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. Aham. Ai, cara, tomei buff. Tomei liquid. Vamos, time, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um próximo reverse. Vambora, mantém, mantém. Tô só na defesa dessa série, mano. Fiz nada até aqui. Vambora, vambora. Vamos tentar abrir o placar pra ficar tranquilo, mano. Mano, jogo cinco. Pegue o boost do meio. Eu pego, eu pego, eu pego. Tá sempre, tá sempre. Tem tempo. Ai, tomei bump. Tem tempo pra... Plunk eu bloqueio aqui. Tô na frente, Fire, você conseguir. Mandei. Boa, nice. Não pego, não pego, não pego. Nossa, o buffick. Ele errou. Vai. Ai, quase, velho. Ai, trollei, trollei. Vai, Fire. Deixei. Eu vou de novo, vou de novo. Vou de novo? Ai, quase. Mandei a bola pra cá. Botei no máximo, botei no máximo. Ele não pega, ele não pega. Eu pego. Boa, Alan. Ah, mas... Dei um só? Boa. Vai trolle. Meio, meio, meio. Eles tão entregando, eles tão entregando, eles tão entregando. Tô chocando, tô chocando. Vou pro bump, vou pro bump. Bumpei um aqui, bumpei dois. Cacau. Só tem um, Cris. Dei gol. Eu pego, eu pego, eu dou um, dou um, dou um. Pro meio? Ai, não deu. Dei uma, dei mal, foi mal. Ganhei? Tirei de um, tirei de um? Não dá pra fazer, quase. Nossa, que sorte. Nice, bora, velho. Vamos, 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 vamos. Meu Deus, a bola sobrou, velho. Cudei lá pra frente. Vou no meio. Vou incomodar. Dei bloco. Pode ir, pode ir. Tenta uma paludinha aqui. Não deu pra bumpar. Não consegui. Toma, eu pego. Vou pro bump, bumpei um. Pode virar, Alan. Pode ir. Virei. Pode virar, pode ir. Ele deu um boost. Eu pego, eu pego. Pode ir, Chris. Eu pego, eu pego, eu pego. Errei, dei miss click. Foi bom, foi bom, foi bom. Vou esperar vocês um pouco. Boa, nice. Eu pego, eu pego, dou bloco. Eu? Vai boostzinho, spawner, meu amor. Eu pego, eu pego, eu pego. Boa. Ele erra, ele erra. Não, não dá. Tirei, tirei. Nice. Não consegui do outro. Não pego, não pego. Cuidado, ele foi, ele foi. Eu pego, pego. Peguei uma, todas erros. Tô na back, todas erros. Eu não vi, mas eu não pego, eu não pego. Tirei, tirei, tirei. Boa, nice. Explorei o toque do outro. Oxe, ele erra o boost. Ele tá sem boost. Eu pego. Eu tô zero, time. Tô zero atrás. Ai, só Bumpir, só Bumpir. Só Bumpir. Pode ir primeiro, né? Eu vou nele, louco. Boa. Tô zero ainda. Tá safe, tá safe. Tá safe, tá safe. Ele troca. Eu tô muito estarvado, velho. Eu também, tô zero. Não, não dá pra ser o top. Direitinha? Já parece bom. Pode ir. Mano, eu falei que as direitinha tá ruim, não pode, mano. Meu Deus do céu. Falei. Pô, toda direitinha dá merda, velho. Não é possível, mano. Então, não pode, mano. Calma, calma. Tiro de mim? Ele erra, ele erra. Erra nada. Não dá, todos os velhos. Erra nada. Acabei de ir lá. Zandova, ele pôs direitinha, velho. É, mano, essa direitinha foi crime, mano. Pode ir, mano. Ele chega primeiro, eu acho. Não, não. Boa, boa, boa. Mais um? Não, não. Ai, tenta botar o goleiro, velho. Errou, eu não faço nada, eu acho. Nossa, acabou. Nossa, que... Mano, quase que a gente fez o reverse, velho. Aquela direitinha acabou, mano. Falei que não podia fazer nenhum direitinha, mano. Tenho confiança pros caras. Ai, não pego não. É, GG, rapaziada. Top 48, mano. Pô, pior que eu sabia que dava pra ter ganhado, né? Pô, direitinha nós colocamos aqui, mano. Eu boto na conta do... Parece que ele pediu direito. Tem aí... Os outros dão certo, hein? GG, mano. GG. GG, rapaziada. É GG, mano. positivity E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma